Uma viagem enriquecedora e cheia de história. Fomos rumo a um país impressionante, pequeno e único. Sua identidade é milenar. Estamos na Armênia, que tem quase 3 milhões de habitantes. Fica na região montanhosa do Cáucaso. Faz fronteira com 4 países. Turquia, Geórgia, Azerbaijão e Irã. O Cáucaso, como você mencionou, ele conecta regiões muito diferentes. Ele é uma grande ponte terrestre. E ele conecta de maneira com que você tinha regiões que não tinham contato direto, porque o Cáucaso é uma cordilheira, são montanhas altíssimas. Só que, se você vem das estepes ucranianas da Crimeia, você chega no Cáucaso. Se você vem das estepes cusas da Sibéria, você chega no Cáucaso. Ásia Central está separada do Cáucaso pelo Mar Caspo. Planalto iraniano, planície da Anatólia, região da Mesopotâmia, o que se convencionou a chamar de Oriente Médio, tudo isso se conecta com o Cáucaso. E a gente está falando nesse processo de civilizações históricas. Os armenos no próprio Cáucaso, os persas no planalto iraniano, as diversas culturas mesopotâmicas que todos nós conhecemos, as culturas presentes na Anatólia, como desde os gregos, as culturas, como eu mencionei, das estepes ucranianas, das estepes russas. Então, ela sempre foi uma região de muito contato e de transporte. A Armênia, apesar de uma independência bastante recente, conquistada em 1991, com o colapso da União Soviética, o país possui uma cultura peculiar, riquíssima. A arquitetura da nação é marcada pelos anos em que foi República Soviética, e também lugares que revelam a história daquela época. Este observatório, por exemplo, é um motivo de orgulho para o povo armênio. É uma volta ao passado, não tão distante, como conta Aguigoyan. O local foi construído em 1946, logo depois da Segunda Guerra Mundial. O observatório foi finalizado dez anos depois. Durante a corrida espacial entre a União Soviética e Estados Unidos, ambos investiram muito em tecnologia, inclusive em observatórios. Um deles é este aqui, o Observatório de Burakan. Foi construído na época soviética, e esse telescópio onde nós estamos tem 2,6 metros de diâmetro. E esse é o maior e começou a funcionar desde 1976. Todos os edifícios que temos aqui, até os administrativos, tudo o que vocês estão vendo, foi construído pelo astrofísico Victor Ambartiumian. O maior dos seis telescópios impressiona. O observatório funciona até hoje. Mais de 47 pessoas trabalham aqui. Pergunto para o astrofísico como é fazer parte da história. Ele se alegra com o questionamento. Como trabalho aqui desde 1984, eu tenho muito orgulho disso aqui. É importante esse orgulho que tenho, porque tenho a oportunidade de trabalhar e posso participar de diferentes pesquisas científicas. E perto dali, cerca de 5 quilômetros, um radiotelescópio, também da era soviética. A sala de controle espacial de Orgov é enorme e chama a atenção. O local foi fundado em 1975 e hoje o prédio está abandonado, mas virou um ponto de visitação dos turistas. Como não se impressionar com um país tão pulsante em suas origens? Seguimos para desbravar a Armênia. Sua capital é a cidade de Yerevan. O que se vê em suas construções é uma mistura do passado com o presente. Na Praça da República ficam os prédios governamentais, que têm fachadas neoclássicas. Aqui está também a Prefeitura e o Museu Histórico Nacional. E uma grandiosa área oval que forma a segunda maior rotatória do mundo. Sua população extremamente receptiva e calorosa não deixa transparecer os episódios trágicos que marcaram sua caminhada mais recente. Por Brasílio. A simpatia dos armênios é incrível. Em poucos minutos de conversa, vem o convite para apreciar um bom café. Tá, né, esse cafezinho aqui, bom demais. Oh, o café é ótimo. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Estamos na famosa feira Vernissage, um verdadeiro mercado ao ar livre. O jovem Arthur nos fala como é bom viver aqui. As pessoas são prestativas umas com as outras. Se amam e estão sempre prontas para ajudar umas às outras. Pergunta a eles se é seguro morar em Yerevan. Sim, é seguro. Você pode andar nas ruas à noite. A sensação, eu sei que em outros países não é comum. E quando questiono sobre o que ele mais gosta daqui, ele é direto e sem rodeios. As pessoas. Realmente as pessoas são exemplo de resistência e luta. Aqui é um dos locais preferidos de quem gosta de trabalho artesanal. Este comerciante faz essas lindas peças há 30 anos. Ele diz que aprendeu a arte com o pai. É um lugar que eu posso expor a minha arte, que eu aprendi com o meu pai. E faz 32 anos que eu estou aqui. Todo o trabalho é feito à mão por mim. E todos os finais de semana eu estou aqui. E em pouco tempo de bate-papo, Arthur já fala da sua admiração pelo país. O que eu mais gosto aqui é da água, da terra, das frutas e do povo. Mais uma vez, sem dúvidas, um povo que carrega a nação no peito. Obrigado. Seja bem-vindo à Armênia. É um povo que recebe muito bem. Eu costumo brincar que eu já viajei para alguns lugares em que a reação era Nossa, você é do Brasil? O que você está fazendo aqui? Aqui na Armênia a reação é Nossa, você é do Brasil? Que legal que você está aqui. Então acho que isso é o mais importante. É a cultura armênia, é o povo armênio. Andando pela feira encontramos a Anastácia, que também faz elogios ao país que vive. Para mim, a Armênia é de gente muito amável. Tem uma natureza linda, tem gente talentosa. É uma inspiração para mim. As peças que ela vende também são produzidas à mão, com muito talento e com elementos da Armênia. Eu quero que as pessoas vejam que elas podem comprar. Na Vernissage, encontramos um produto muito tradicional e conhecido no mundo inteiro. E é de encher os olhos. Os tapetes fazem parte da cultura armênia. Cada um deles carrega uma história e um símbolo. Se você compra um como este aqui, pode ter certeza que por trás de tanta beleza tem um significado. Muitos tapetes são carregados de textos únicos, compostos de ornamentos, onde os símbolos sagrados refletem as crenças e noções religiosas dos antigos ancestrais dos armênios. E para se aprofundar numa cultura tão poderosa, contamos com uma ajuda muito importante. Para saber mais sobre esse país tão rico de características únicas, estamos na UGAB, União Geral Armênia de Beneficência, que é a maior organização mundial armênia sem fins lucrativos. O principal objetivo é preservar o patrimônio da nação por meio de programas educativos, culturais e humanitários. Tivemos um encontro cheio de conhecimento e fomos recebidos pelo presidente da UGAB da Armênia, Vazkei Yakubian, que nos conta o papel fundamental da entidade. A UGAB hoje está presente em mais de 40 países, em mais de 80 cidades do mundo. A UGAB hoje está presente em mais de 40 países, em cerca de 80 cidades do mundo, da Austrália até a Argentina e no Brasil. Nosso objetivo principal é preservar e promover a identidade e a herança da Armênia na diáspora e apoiar a terra natal Armênia de qualquer forma possível. Para alcançar nossa missão, nossos projetos estão sob quatro pilares principais. Uma é a educação, outra é a cultura, a outra é a humanitária e a quarta específica para a Armênia são projetos de desenvolvimento socioeconômico. Nós temos presença, como eu disse, ao redor do mundo e nosso portfólio de projetos é muito, muito grande e está crescendo tanto por quantidade quanto por qualidade a cada ano. Um crescimento que trouxe o documento Jovem Pan para mergulhar num país de acontecimentos de superação. Uma verdadeira imersão de estudos e de vivência. Depois de entender mais sobre essa nação, partimos para conhecer outros lugares impecáveis da Armênia. Noray, que é diretor da UGAB Brasil, esteve com nossa equipe nesses dias inesquecíveis. E ele explica como a entidade surgiu e sua principal missão nessa jornada. O UGAB faz parte da família. Então, meu avô, quando migrou para o Brasil, em 1964, ele já era da UGAB da Síria. E em São Paulo não existia UGAB e ele foi um dos fundadores da UGAB em São Paulo. Meu pai, na sequência também, já envolvido com a UGAB, fundou o Departamento de Jovens na década de 70, em 73. E eu nasci imerso na UGAB. A UGAB, a gente fala que é uma missão que nós, armênios, temos de dar continuidade, porque o trabalho é constante. Tem muita coisa a ser feita. Hoje, a UGAB está em 40 países, com mais de 70 filiais. Foi fundado em 1906, no Egito, antes do genocídio, já com uma preocupação em preservar a cultura e a identidade armênia, pelo mundo afora. E, enfim, a sede hoje é em Nova York, mas as filiais estão espalhadas pelo mundo. E a da Armênia eu considero a mais importante. E a gente, como UGAB Brasil, também, a gente tem voltado nossos projetos para a Armênia. Porque é muito importante a garantia da identidade, da preservação aqui no nosso território. Para cada lado que você olhe, só belezas. Na capital tem cerca de um milhão de habitantes. E esse é o principal ponto turístico, uma herança do período soviético. Um cartão postal da Armênia, Cascade. Essa enorme escadaria liga o centro da cidade, as áreas residenciais localizadas nas colinas. Podemos dizer que é um verdadeiro monumento, uma escultura modernista. No jardim, encontramos várias obras do pintor e escultor colombiano Fernando Botero. Subir a enorme escadaria é mais que obrigação. São degraus onde encontramos artes pelo caminho. E no final, temos a certeza que colocamos os pés onde foi construída a história da humanidade. E quando a gente chega aqui no topo, nos deparamos com esta vista. Monte Ararat. Onde a Arca de Noé teria descansado depois do dilúvio. Onde a Arca de Noé teria descansado depois do dilúvio. Onde a Arca de Noé teria descansado depois do dilúvio. Onde a Arca de Noé teria descansado depois do dilúvio. Onde a Arca de Noé teria descansado depois do dilúvio. Onde a Arca de Noé teria descansado depois do dilúvio. Tchau, tchau.